Pessoal, quando se começa a dançar, é normal ser duro duro, né? Eu mesmo me sinto duro. O que vocês têm que fazer? Vai balançando. É uma trocada de perna. Então, essa perna aqui, direita, ela vai pisar aqui e vai fazer uma transferência para o esquerdo. Essa perna esquerda vai pisar aqui e transferência para o direito. Então, fica assim. Um, dois, três. Certo? É logicamente que o ritmo piseiro, o forró, são vários formatos. Então, conforme a região aí do estado, o nordeste. E vamos ser sinceros, né galera? Eu sou o Paulo, eu sou o Flavio, não dança nada, né? Só estou aqui para gerar humor e bem-estar e divertir vocês aí através da dança. Vamos continuar lá. Ó. Então, perna direita, tem que transferir em cima da esquerda, ó. Vê se você consegue fazer aí. Ó, passei para um lado, ó. Ó, lá, ó. Certo? Detalhe, viu? Você não pode confundir com o flashback. Então, essa perna direita ali, ela tem que tomar o local, tomar o lugar da perna esquerda aqui, ó. É isso aqui, ó. Porque se não, se você ficar fazendo isso, é meio flashback. Até dá para dançar, né? Mas vamos lá na música e tal. Vamos lá? Você não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. Bora lá, o Iabel e a galera de pato. Então, galera, vou deixar na descrição do vídeo as escolas de dança, né? Um abraço aí toda a galera de dança de Vaisa, Paulista, Jundiaí, né? E toda a região. Então, vou deixar na descrição. Em nome de Pitu, Rézinha tem que ter Pitu. Chama, maravilhas da terra. Segura o Figueiredo de Réu. Majores fortes.